oi gente tudo bem com vocês eu espero que todos estejam muito bem no vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho da minha felicidade e também uma caixa que eu tenho ali que eu quero estar montando um arranjo com agavoides nessa caixa eu peço pra você que está chegando agora no canal já vai deixando seu like já vai ficando inscrito me acompanhe eu sou a sênia morais você está no canal flores do meu jardim pessoal assim hoje veio uma senhora aqui na minha casa que eu conheci ela um dia um só dia que ela teve aqui na minha casa comprando algumas suculentas aqui comigo então ela gostou das suculentas ela gostou de mais algumas e hoje ela voltou que foi nessa semana ela teve aqui e hoje ela acabou voltando de novo e ela chegou aqui gente me trouxe presente de natal ela me trouxe é um pacote de gróstoli né pra quem conhece aí como cueca virada calça virada eu falo gróstoli que eu já ando mais chique eu falava cueca virada quando era criança daí agora que eu já sou adulta eu aprendi a falar gróstoli e ficou por gróstoli mas é o correto né pessoal e ela veio aqui me trouxe porque ela viu que eu fiz e postei no face que eu tinha feito dela disse eu te trouxe porque eu vi que você gosta então eu trouxe para você de natal e ela me trouxe um panetone de chocolate eu amo também panetone então gente gestos assim e daí ela me entregou e me abraçou me desejou feliz natal e ela disse eu te trouxe porque eu gostei muito de você que você é muito querida gente eu ganhei o dia só com essa frase que ela me falou porque hoje eu estava bem cabisbaixa com coisas que acontecem deixa a gente triste porque tem pessoas ruins também no mundo infelizmente assim como tem pessoas boas tem pessoas ruins que deixam a gente triste né que acabam estragando com o dia da gente a gente querendo não a gente acaba ficando chateada né fica para baixo com certas atitudes e então eu tava bem para baixo eu não ia nem fazer o vídeo de hoje daí até minha filha disse para mim mãe não precisa fazer hoje a senhora não está bem faz amanhã só que eu sei que nas quinta feira dia de vídeo né gente eu gosto de ser certinha então essa senhora chegou aqui o nome dela é lourdes a lourdes chegou aqui com a filha dela e ainda disse para a filha dela desce do carro para conhecer ela porque ela é muito querida oh gente eu ganhei o dia como eu disse para ela ganhei o dia fiquei tão feliz sabe me animou muito a essa atitude da lourdes porque eu tava bem bem triste mesmo eu estava aí até me animei para estar gravando o vídeo e eu quero que vocês me acompanhe então e vão ver agora o que é que eu vou fazer porque eu tava até sem ânimo para mexer com as plantas de tão triste que eu tava vamos lá ver comigo vamos ver gente se eu consigo gravar sozinha não quis chamar a lily e tirar ela do conforto dela porque tá muito calor eu tô com esse chapelão aqui né parece uma bruxinha mas a bruxinha do bem e eu peguei essa caixa aqui ó é de eu carregar as plantas para pôr lá fora é para pegar um pouco de sol um pouco de chuva mais eu tava até com dó de plantar nela mas eu não tenho outra coisa maior que eu preciso de alguma coisa com espaço e eu vou forrar essa caixa e vou plantar tudo agavoides pelo menos pretendo né encher ela de agavoides não sei se vai dar certo para pôr somente agavoides então eu não vou não sei se eu vou conseguir mostrar e passo a passo para vocês talvez eu vá plantar tudo depois no final do vídeo daí eu pego e mostro já tudo plantado até para não ficar um vídeo longo e um vídeo chato né porque o vídeo muito longo às vezes a pessoa não não quer assistir tudo né e acaba passando para frente então vamos vamos encurtar um pouco aí mas eu volto e mostro para vocês como ficou então se ficou legal ou não ficou igual vou mostrar para vocês tá bom pessoal então ficou assim o meu arranjo que eu queria fazer na caixa com as agavoides eu achei que ficou belíssimo e eu vou falar para vocês como eu fiz aqui passo a passo eu não tive tempo ainda para limpar bem a caixinha ó porque já está escurecendo daí daqui a pouquinho não vai mais dar para gravar né porque a imagem fica ruim mas enfim embaixo para não encher muito só de substrato para não gastar muito eu coloquei isopor picado vamos ver se aparece ali ó eu coloquei até mais ou menos aqui na metade da caixa de isopor picado aí por cima eu coloquei aquela telinha que eu tenho do mosquiteiro ainda como o mosquiteiro é bem grandão tá dando para mim fazer vários pedaços aí para tá forrando as caixas os vasos né então eu coloquei por cima esse forrinho aí depois eu vim com o substrato eu ainda tava sem substrato pronto ainda tive que fazer gente tive que fazer minha mistura ali olha que a minha bagunça vou mostrar para vocês olhem deixei no chão usei a metade da caixa de substrato ainda ficou a metade aí eu vim com as plantas coloquei esse tronquinho aqui no meio também porque eu gosto dessas coisas rústicas eu gosto de usar esses tronquinhos eu gosto de usar aquelas pedras grandes de rio eu gosto dessas coisas assim gente de coisas rústicas aí eu coloquei esse tronco e dos lados eu vim com as plantas eu vou apresentar as moças para vocês essa aqui é a equeveria gavoides halloween tá bem lindona eu comprei ela pequenininha tá bem linda essa aqui é a gavoides frank reino te essas manchinhas brancas é do sercobim tá que eu passei faz um tempo mas eu passei tanto sercobim que ainda não saiu mas não faz mal não para planta tem pedrinhas ali no meio mas depois eu vou dar uma geral até porque essa caixa a gente nem vai ficar aqui eu deixei aqui mas eu quero passar ela lá para frente para ela tá pegando sol porque aqui não pega só que eu vou como eu falei como eu já terminei ela já muito finalzinho da tarde já tá escurecendo então eu vou apresentar como ela ficou primeiro depois eu mudo ela de posição essa aqui é a a blood spear a gavoides blood spear quebrei uma pontinha ali sem querer ó olha como ela é bonita essa aqui é a gavoides ladies choice é um nome bem esquisitinho ladies choice eu nem tava mais lembrando porque eu tinha perdido a plaquinha dela mas depois eu recordei porque essa mocinha aqui me deu trabalho para cultivar ela gente ela quase morreu e pegou fungo ídio também para para ajudar e agora ó tá bem bonita aí de novo quem diria né essa aqui é a gavoides jaque porque foi a jaque quem me deu e como ela me deu sem identificação eu disse que a chamada é jaque não sei se vocês alguém de vocês lembra num outro vídeo que eu comentei isso e ficou por isso gente gavoides jaque olha como ela é linda e marquei ali ó a gavoides jaque ela é linda gente olha as folhinhas dela essa aqui é a gavoides atlas gente eu comprei por a gavoides atlas mas eu pesquisei e a gavoides atlas ela é bem bem vermelha toda ela vermelha parece a romeu então se alguém souber a idéia dela correta passa pra mim por favor mas eu comprei com essa idéia agora vai saber né essa aqui é essa aqui é a gavoides lipística acho que é assim que fala porque eu nunca sei dizer ó lipística tá certo né gente ó gavoides lipística ela tem que ficar mais vermelha ela não tá tanto não eu troquei troquei as plaquinhas essa é a blood spear essa é a lipística eu vi que tava coisa errada agora sim ó a lipística é essa aí como sobrou espaço eu coloquei a equeveria dionisius aqui e coloquei a porposurum aqui ó eu tinha comprado a porposurum pra vender não sei se vocês se lembram como eu não vendi plantei ela aí aí eu ganhei essa janelinha aqui gente ó de uma é uma janelinha não é uma janelinha é um bom é um negocinho que seria de enfeite de porta né eu ganhei de uma amiga é minha amiga e minha cliente e aí tava ali num cantinho porque eu guardo tudo tudo se ocupa uma hora e coloquei aqui coube bem certinho como vai ficar na estufa não vai deteriorar no tempo e coloquei meu casal de gatinhos aqui olhem que fofos que ficaram meu casal de gatinhos e aqui eu coloquei essa bailarina ela é um porta joias mas eu não ocupo mais essas coisinhas e eu também não coloco fora porque a gente pode ocupar nos arranjos né não sei se combinou mas qualquer coisa como eu fiz em cima da hora eu encontro outro enfeite e coloco ali e eu quero a opinião de vocês o que é que vocês acharam desse arranjo vocês gostaram sejam sinceros comigo deixe nos comentários se vocês mudariam alguma coisa eu aceito opiniões tá bom e eu quero agradecer mais uma vez a amiga que veio aqui hoje porque ela mudou meu dia pelas palavras de carinho que ela me disse né é pela bondade dela que ela demonstrou comigo eu fiquei muito feliz porque como eu falei pra vocês tem pessoas que fazem questão de estragar o dia da gente e eu não estava num dia muito feliz por isso que eu tô fazendo meu vídeo muito tarde porque sempre que eu tenho vídeo pra apostar eu faço num dia antes ou de manhã cedinho e hoje eu não tava assim nem animada pra fazer nada então tem pessoas que Deus põe no caminho da gente e que mudam totalmente a trajetória que mudam o dia que fazem o dia da gente ficar mais feliz e eu sou muito agradecida por essas pessoas queridas que aparecem na minha vida obrigada mesmo de todo meu coração obrigada a vocês que ficaram comigo mais uma vez o ano todinho porque esse aqui é meu último vídeo do ano e eu já tô agradecendo já tô desejando um feliz natal cheio de paz cheio de saúde cheio de amor pra todos vocês um ano novo repleto de coisas boas de realizações que Deus acompanhe vocês em cada momento da vida em cada trajetória primeiro lugar Deus tá bom meus amores meu muitíssimo obrigada por tudo mesmo de todo meu coração não esqueçam daquele like pra encerrar bem esse ano se não for inscrito se inscreva aí no meu canal vou ficar muito muito feliz um beijo pra vocês no coração de todos vocês tchau 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 gratidão beijo beijo